Olha, lamentavelmente hoje a escalada da morte continua e continua forte em nosso estado. Um homem foi assassinado a queima-roupa essa manhã na região central de Aracaju, exatamente isso. O repórter Douglas Magalhães conta essa história lamentável pra gente. Põe na tela. Mais uma vítima da violência aqui em Aracaju, no centro comercial, região dos mercados. O pessoal da Guarda Municipal, o SMTT, também da Polícia Militar, aguardando agora a presença do DHPP e da perícia. No entorno aqui, muitos curiosos, pessoas vieram ver, pessoas que diariamente assistem essas cenas na televisão e que hoje, infelizmente, estão assistindo ao vivo aqui no centro comercial de Aracaju. É a violência sem limite aqui na capital, Sergipana, fazendo mais uma vítima. De acordo com as informações, o homem foi vítima de um tiro na cabeça. Veja a que ponto nós chegamos. É zona sul, é zona norte, é no centro. Não tem limite pra bandidagem. Estão matando, matando mesmo. E o pior, a gente não vê, a gente não tem ouvido por aí, a Secretaria de Segurança Pública, o governo do estado, de uma forma geral, se posicionar, tem um posicionamento forte, incisivo. Cadê a segurança? A população já não aguenta mais, a população está órfã de pai e de mãe. Até onde nós vamos chegar? Até onde? Até quando? Que situação difícil, que situação complicada. E não adianta dizer, ah, nós estamos ainda melhor do que o Rio de Janeiro, estamos melhor ainda que São Paulo. Peraí, cada um com seus problemas, né? Cada um carregando a sua cruz. Nós estamos em Sergipe e precisamos voltar àquilo que sempre nós tivemos, que a segurança, um estado mais tranquilo, uma cidade mais pacata, hoje não, está tudo generalizado. É de dia, de tarde, de noite, de madrugada, não escolhe a hora nem o momento. Por isso, fique em casa. Essa é a recomendação que eu posso passar pra você. Lamentável, enquanto que a bandidagem aí está solta, a situação está inversa, né? Está inversa. Realmente, que situação difícil nós estamos passando no estado do Sergipe. E até agora, nós não temos aí, né, um posicionamento oficial por parte do governo do estado. Governador, pelo amor de Deus, eu vou repetir aquilo que eu disse ontem. Das duas, uma. Ou o senhor está sendo conivente, lamentavelmente, com isso, ou o senhor está sendo muito, mas muito mal assessorado. Fica aí essa dica, viu?